É o grande nome, é o grande pacificador. Seria o concurso. Conhece aquele concurso que quando alguém se habilita, todos os demais candidatos retiram e apoiam? O nome do deputado Roteiro, de muito tempo eu venho falando, seria o ideal para ser o grande prefeito do Vazagrande. Ele é empresário lá, é filho da terra, família tradicional vazagrandense. É engenheiro, é um político habilidoso, tem um currículo já muito bom, né? Duas vezes, presidente do Poder Legislativo de Estatual, quer dizer, muito equilibrado, né? Mas infelizmente ele não quer. Você já falou com ele depois do implante de cabelo, talvez? Tive com ele antes de tudo. Ele está falando que vai ficar mais bonito que até para ser candidato, sabe? Pois é, de repente ficou. A gente achou que já era um plano. É, exatamente. Mas eu acho que o deputado Botelho, nesse instante, realmente está com pretensão outra, não de prefeitura de Vazagrande ou da própria prefeitura de Cuiabá, que também foi sondado dele na época oportuna. Eu acho que o deputado Botelho, nesse instante, temos de sucessão, de eleição, é carta fora do Pará, infelizmente, né? Seria um grande nome conseguir unir todo partido e vários partidos aliados. E teria, eu tenho certeza, seria um grande gestor, seria um grande prefeito. E aí